O volume da barragem do descoberto volta a cair, falta de chuva e aumento do consumo são as principais causas da crise de abastecimento de água no DF. Tragédia na IPTG, carro bate na traseira de ônibus e mata estudante de 14 anos. O enterro será nesta terça-feira. Veja também, casos de erros médicos no DF aumentam mais de 900% e ainda, GDF reabre restaurante comunitário de Santa Maria. Notícias da segunda-feira no DF e em torno, agora no Bancidade 2ª edição. Olá, boa noite para você, seja muito bem-vindo. Começou hoje a campanha nacional de multivacinação para crianças e adolescentes. Serão oferecidas todas as vacinas do calendário básico, entre elas, poliomielite, rotavírus e HPV. Ir até o posto de saúde para tomar vacina não é o programa preferido das crianças. Mas algumas ainda encaram com coragem, outras por obrigação mesmo. O importante é receber a imunização, mesmo que seja no colo do pai. Sempre é importante olhar a caderneta de vacinação, ver se está faltando alguma coisa. E um programa desse de vacinação é importante, né? A gente poder ter acesso facilitado às vacinas e poder garantir a saúde desses pichotes. Até que doeu, mas... Foi tranquilo. Foi. Começou nesta segunda-feira a campanha nacional de multivacinação para crianças e adolescentes. Até o dia 30 de setembro haverá reforço na distribuição de doses. 14 tipos de vacina serão destinados para crianças de 0 a 5 anos de idade. E outras 5 imunizações serão para adolescentes de até 19 anos aqui no Distrito Federal. Como em outros estados, nós tivemos algumas doenças que estavam muito bem controladas, mas que saíram um pouco do índice endêmico, né? Por exemplo, a cachumba. Então, nós fizemos de 14 a 19 também para cobrir com essa vacinação. A Vanessa aproveitou o primeiro dia da campanha para levar a filha de 12 anos para tomar a primeira dose contra o HPV, vírus responsável pelo câncer de colo de útero. Acho que o mais importante na vida da pessoa é a saúde mesmo, né? Então, o que a gente pode fazer em termos de prevenção é sempre importante. O Ministério da Saúde enviou para os postos de todo o país mais de 26 milhões de doses, que são para vacinação de rotina com reforço para os dias de campanha. Cerca de 36 mil postos vão oferecer as vacinas. No DF, são 123 unidades funcionando de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 horas da tarde. É importante que os pais ou responsáveis levem o cartão de vacinação dos filhos. Nós vamos, por meio dos nossos profissionais, verificar o esquema vacinal específico de cada pessoa e completar a vacinação que esteja atrasada ou que esteja em falta para garantir uma imunização eficiente. E para mobilizar a população sobre a importância de manter o cartão de vacinação atualizado, este sábado será o dia D da campanha em todo o país. A crise de abastecimento de água no DF continua preocupando. O volume da barragem do descoberto que abastece o Distrito Federal voltou a cair. Em apenas dois dias, o nível baixou de 40% para 38,6%. Veja. A barragem está tão vazia que dá para andar a pé. O telespectador que fez as imagens conta que está praticamente no meio do lago. Impressionante o quanto que está vazio. E não tem ninguém enxergando por isso, parece. As imagens confirmam a situação de alerta. Pela primeira vez na história, os níveis dos reservatórios do descoberto e de Santa Maria baixaram para 38,6%. Situação considerada crítica pela agência reguladora de águas, a Adasa. O que está acontecendo é que nós temos tido pouca chuva, dias muito quentes, dias muito secos. O que está fazendo com que os reservatórios abaixem em volume rapidamente. E também os códigos percam muita água. E com isso, a empresa concessionária de distribuição de água, que é a Caesme, perca a sua capacidade de atender toda a população, enquanto outros usos também estão sendo feitos, como por exemplo, na agricultura, no comércio e na indústria. Em Braslândia já é comum encontrar torneiras vazias. Moradores precisam improvisar. A coisa está meio complicada. A água aqui em Braslândia, o negócio está meio escasso. Se a pessoa não souber usar a água, realmente atinge todo mundo. De acordo com a Caesme, cidades como Braslândia, Sobradinhos 1 e 2, Planaltina, São Sebastião e Jardim Botânico estão com o abastecimento reduzido. A Adasa acendeu o sinal vermelho e pediu a ajuda da população. Se os níveis dos reservatórios não subirem, o DF pode enfrentar o racionamento de água. Isso significa que nós precisamos todos nos envolvermos num forte processo de redução do consumo, um consumo consciente e racional, para que a gente possa prolongar a disponibilidade de água que temos hoje e não enfrentarmos medidas mais duras, como pode ser um uso de restrição forte para os usos da água e também o uso de mecanismos tarifários que vão elevar os custos da água para todos. Enquanto a agência reguladora de águas pede a colaboração dos moradores, olha só esse desperdício na 208 Sul. Esses vazamentos que estão aqui na rua, da 208 Sul, aqui em frente a uma loja de vinhos, e até o momento eles não vieram. E como a gente está com falta de água já em Brasília, é necessário que façam esses reparos urgente. A imagem da 208 Sul foi enviada por um telespectador. Segundo ele, o problema já durava uma semana. Em nota, a Caesb disse que o pedido de reparo só foi feito no sábado e que no domingo o vazamento foi consertado. O número da Caesb é o DISC 115. Algumas regiões do DF sofrem com um corte de água. São Sebastião, Planaltina e Sobradinho amanheceram sem um pingo d'água nesta segunda-feira. A névoa seca continua. Hoje a temperatura máxima chegou a 33,9 graus. Só a chuva pode amenizar o problema da falta de abastecimento. A previsão é que ela chegue ainda esta semana, mas não em quantidade suficiente. Brasília amanheceu encoberta por uma forte névoa seca. A situação foi provocada pelas queimadas e pelo forte calor e umidade do ar baixa. Enquanto não chove, o racionamento de água é a realidade de muitas cidades. Os moradores de São Sebastião que o digam. Está complicado né, a gente vem trabalhar, chega no serviço da gente, a gente quer fazer alguma coisa, o cliente chega, aí falta água, a gente tem que dispensar o cliente né. Aí fica difícil. Um pouco que a gente tem armazena e a gente se vira um pouco né, para poder economizar, para poder controlar para o banho, para lavar a louça né, o quintal e tudo, porque como lá tem bastante poeira também, aí a gente sofre um pouquinho. No sacolão que o Ilan trabalha, bem no centro da cidade, a falta de água dificulta a atividade diária. Às vezes sou obrigado a pegar né, balde, ir num vizinho, pegar emprestado, a gente não tem como fazer a limpeza da gente, às vezes a gente limpa da forma que dá com os baldes. No restaurante da Leila, no bairro Morro Azul, algumas medidas já foram adotadas. As moças vão lavando do jeito que der né, economizando a água, abre a torneira um pouquinho para não gastar muito né. Em São Sebastião não é raro ver baldes de água espalhados em todo canto, e ainda com toda a dificuldade, há quem ensine o que deve ser feito para amenizar o impacto ambiental. Se existisse uma parte de despoluição das nossas águas, por parte de rios, lagoas, eu acho que melhoraria né. Além de São Sebastião, estão sem água nesta segunda-feira, Planaltina, Sobradinho 1 e 2. Olha, as regiões mostradas na reportagem ficam sem água até esta terça-feira, viu? O abastecimento deve ser normalizado entre meia-noite e 10 da manhã. Cláudio Humberto. Olha, ninguém questiona a necessidade de racionamento quando a quantidade de água disponível não é suficiente para abastecer toda a população. O problema é a desinformação ou a falta de comunicação. Casal e a DASA, essa agência de águas, comunicaram a gravidade do problema quando ele já havia ocorrido. Os brasilienses foram surpreendidos pelo corte de água. Também falta planejamento. Eles nos tiram muito dinheiro para manter o sistema, inclusive seus próprios cargos, e não são capazes nem mesmo de planejar a escassez. Todos os anos vivemos a seca, um longo período sem chuvas, dando a chance a esses burocratas de fazerem a gestão de estoques de água. Mas, pelo visto, a única coisa que eles sabem fazer direitinho na CAESB e na DASA é torcer. Torcer e rezar para que São Pedro não decepcione. O corpo da adolescente de 14 anos que morreu hoje durante um acidente na marginal da IPTG vai ser enterrado amanhã, às 5 da tarde, no cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul. A jovem estava no carro dirigido por um rapaz de 18 anos que perdeu o controle da direção e bateu na traseira de um ônibus da empresa Vastur. A frente e a lateral do carro ficaram completamente destruídas. A passageira ainda foi socorrida pelo corpo de bombeiros, mas infelizmente não resistiu. O motorista e os passageiros do ônibus não se machucaram. O fim de semana também teve acidentes graves. Seis pessoas morreram, entre elas duas crianças. Veja. No sábado, um acidente entre um carro e uma moto perto da Galeria dos Estados matou um motociclista de 31 anos. Ele foi arremessado para longe e morreu no local. O outro motorista não teve ferimentos. Ainda no sábado, um outro motociclista se envolveu em um acidente com um carro na Ponte Alta, no Gama, e também morreu no local. No domingo, um idoso foi atropelado e não resistiu. O acidente foi na BR-020, em frente ao condomínio Vivendas Nova Petrópolis. O motorista foi levado em estado de choque para o hospital. No mesmo dia, duas crianças morreram em uma batida, envolvendo quatro carros na divisa entre Ceilândia e Braslândia. A polícia investiga as causas do acidente. O pai das crianças foi levado para o hospital de Ceilândia e também não resistiu aos ferimentos. Em Samambaia, um homem morreu depois de reagir a um assalto. De acordo com a polícia civil, Anderson Sampaio, de 20 anos, foi esfaqueado quando os bandidos tentaram furtar o celular dele. O rapaz foi socorrido pelo SAMU e encaminhado ao hospital de Samambaia, mas não resistiu aos ferimentos. Até agora, ninguém foi preso. O caso está sendo investigado na delegacia de polícia de Samambaia, Sul. Boa notícia. Depois de 30 dias fechado, o restaurante comunitário de Santa Maria voltou a funcionar nesta segunda-feira. O repórter Rodrigo Nunes tem as informações ao vivo. Oi, Rodrigo. Boa noite para você. Boa noite, Carol. Boa noite a todos que acompanham o Bande Cidade. Boa notícia mesmo, viu? Isso porque o restaurante comunitário lá de Santa Maria estava fechado desde o dia 19 de agosto, pois o contrato da empresa que prestava serviços no local havia se encerrado. Agora, a nova empresa que assume a gestão aí vai prestar esses serviços por um ano, com opção de renovação por mais cinco anos. De acordo com o GDF, são distribuídos por mês cerca de 24 mil refeições no local. A refeição custa para o público em geral R$ 2,00 e R$ 1,00 para os beneficiários do programa Cadastro Único. Lembrando que o restaurante comunitário de Santa Maria funciona de segunda a sábado de 11 horas da manhã, às duas da tarde. E a partir de agora, eles vão poder voltar a frequentar o restaurante comunitário normalmente. Carol. Obrigada, Rodrigo. O Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência foi regulamentado nesta segunda-feira. Cadeirantes esperam ter um canal direto com o governo para debater e resolver as reivindicações relativas à acessibilidade. Pessoas que sentem na pele a falta de acessibilidade no Distrito Federal acompanharam com atenção a assinatura do decreto que regulamenta o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Com isso, problemas enfrentados por eles, como calçadas quebradas que dificultam a passagem de cadeirantes, terão um canal de comunicação direto com o governo. Nós precisamos ter uma comunicação efetiva entre o Estado para que as coisas aconteçam. A pessoa com deficiência precisa ser discutida não só na saúde, na educação, mas em todas as áreas do governo, né? E o Conselho vem, esse novo decreto vai facilitar isso demais da conta. E quem anda pelas ruas do DF desviando de buracos e postes no meio da calçada espera que essa regulamentação mude algo efetivamente. Era só no papel, entendeu? Nunca fez alguma coisa pela pessoa com deficiência. Foram poucas coisas. Eu espero que esse novo decreto seja realizado alguma coisa em prol da pessoa com deficiência. E atenção motoristas, o DETRAN já começou a restringir o atendimento nos postos do Naora. Será feita apenas a emissão do licenciamento de veículos. A medida vai até o dia 14 de outubro. Mais de 750 mil veículos ainda não estão licenciados no DF. Para agilizar o atendimento, o serviço do DETRAN nos postos do Naora ficará restrito à emissão do documento. Essa medida foi tomada visando maior fluidez do atendimento ao cidadão. Ou seja, os postos do DETRAN, além do licenciamento, ele vai concentrar todos os demais serviços que antes faziam na hora, ficando na hora somente responsável pela emissão de licenciamento. A mudança começou nesta segunda-feira. Eu acho razoável, porque já que tem que pegar o licenciamento na época agora, pelo menos não tem aquele transtorno de última hora e muita gente para pegar o documento. A expectativa é que sejam atendidas 12 mil pessoas por dia. Aos desavisados, é bom ficar atento. A partir do dia 1º de outubro, a multa para quem for pego dirigindo sem o documento é de R$ 191,54, mais sete pontos na carteira, além da apreensão e remoção do veículo. Pensando nisso, tem gente que já se antecipou. Eu vim aproveitar que hoje é o meu último dia de férias, então aproveitei para já resolver isso, para não ficar depois sem tempo de vir buscar. Alerta, levantamento aponta que os casos de erros médicos no DF aumentaram mais de 900% nos últimos 15 anos. As informações com João Cláudio Silveira, direto do estúdio da Band News FM. Oi, João, boa noite para você. Boa noite, Carol. Boa noite a todos. Um estudo da Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética mostra que de 2000 a 2015 houve um aumento de 977% na quantidade de processos julgados que apontam erros médicos aqui no DF. Foram 336 decisões da Justiça a favor de pacientes que tiveram sequelas físicas e danos morais aqui na capital. Entre os fatores que contribuíram para os casos, a entidade destaca o crescente número de faculdades de medicina sem a devida orientação aos alunos, a falta de estrutura dos hospitais e o vínculo do médico com mais de um posto de trabalho. A pesquisa mostra ainda que mais de 600 mil processos sobre o tema correm na Justiça brasileira, tendo como base de dados o Conselho Nacional de Justiça. As demandas sobre saúde também cresceram em média 350% em todos os tribunais estaduais. Apesar dos dados, o estudo mostra cerca de 47% dos processos movidos contra profissionais por supostos erros médicos, acabam sendo considerados improcedentes. Ou seja, fica demonstrado que não houve negligência, imprudência ou imperícia médica. De volta com você, Carol. Boa noite e até amanhã. Obrigada, João. Até amanhã. O encontro reuniu apaixonados por carros antigos. No fim de semana, colecionadores de Opalas e caravãs demonstraram todo o encanto por essas máquinas que passa de geração para geração. Ronco de um motor sem cilindros. Quem gosta de Opala conhece de longe. O dono desse Opala 88 é o mesmo desse outro vermelho de 1975, o Tales. A paixão aqui começou quando ele ainda não tinha idade nem para alcançar o acelerador. Desde pequeno eu sempre fui amante por carros, né? E com 18 anos eu ganhei uma caravã. Meu pai trabalhava em obra e falou assim, vou te dar um carro, mas tem que ser um carro que você vai me ajudar. Então tudo bem. E pelo jeito é esse sentimento que está nascendo no Luiz Felipe. Ele que só vai tirar carteira de motorista. Daqui a 8 anos sabe exatamente qual carro vai querer. O Opalas é esse lindo turbo. A Gabriela foi esperta. Ela pediu com jeitinho e já garantiu um Opala para rodar. Eu gosto, mas eu sou apaixonada pelo meu Opala e dos outros também. Aí eu falei assim, ô pai, me dá um Opala, por favor. Eu quero tanto, eu gosto tanto desse. Por favor, me dá. Ele foi lá e deu. E a paixão por esses carros por aqui é tão grande que teve gente que resolveu eternizar essa relação. Marquei a vida e marquei o corpo sim. E sabe aquele amor incondicional de pai para filho? Então, alguns guardam a nota fiscal como se fosse certidão de nascimento emitida em 1975. E é assim, sem qualquer retoque, do jeitinho que foi feito, que esse Opala é admirado. Do jeito que ele foi fabricado, velhinho, isso aí que dá emoção de estar dirigindo, o pessoal passa, cumprimenta. Isso que é legal no carro original. Mas aqui não tem lugar só para Opala. Todo aquele espaço interno da caravan também ganha atenção. Um carro que encantou gerações e marcou viagens de muitas famílias. A caravan porque ela traz essa necessidade, essa coisa de família, de você agregar. Pois é, em cada acelerada, ronco de motor, esses carros, que deixaram de ser fabricados há 24 anos, ainda encantam os apaixonados por essas incríveis máquinas. Veja a seguir Brasília cedia o maior evento de música católica da América Latina. Os detalhes no próximo bloco do Bande Cidade. Até já.